Hello pessoas, hello guys! Esse vídeo, gente, vai ser com o intuito de mostrar a vocês quanto a gente tá gastando mensal aqui pra uma família de três pessoas, né? Dois adultos e um bebê, pra vocês terem mais ou menos a noção de quanto é a feira aqui em Portugal. De acordo com a nossa realidade e de acordo com o que a gente come por mês. Claro que cada família tem aí as suas necessidades, né? Os seus gostos de compra de feira, né? Por mês. Mas a gente vai mostrar mais ou menos o que a gente compra, assim, mensalmente. E no final eu vou mostrar pra vocês o valor total das feiras aqui que deu a nossa feira. Então essa aqui eu já digo de antemão que foi a maior feira que a gente fez aqui até o momento, porque a gente foi pro supermercado maior. A gente já tá com o nosso carrinho, depois vai ter vídeo aí sobre o carro. Enfim, como a gente tá de carro, a gente foi pro supermercado maior e agora a gente consegue trazer mais coisas durante a compra. Mas essa, já digo lá de antemão que foi a maior, porque a gente tava com o carrinho maior, a gente tava com o carro e aí deu pra trazer bastante coisa nessa feira. Como vocês acompanham aí meu canal, a gente tava indo a pé pro mercado aqui perto também, que é o Pingo Doce. Também foi Pingo Doce, tá essa feira aqui. E não dava pra trazer muita coisa, a gente também gostava porque vai aproveitando as promoções das semanas, né? Cada semana tem uma promoção diferente, então a gente pegou muita promoção aí também fazendo compra semanal. E a gente vai continuar fazendo compra semanal, só que sempre a primeira compra, né? Que a gente faz um pouco mais e depois a gente vai reduzindo aí com o que vai faltando, a gente vai repondo. Então vou mostrar pra vocês aqui o que a gente comprou, tá? Então, gente, vamos lá começar pelas frutas e verduras. Aqui a gente comprou cenoura, comprou quatro kiwis, comprou coentro, comprou banana, cebolas, três cebolas, limões, quatro limões, duas caixinhas de uva sem grainha, que é sem caroço. Compramos batata doce, que adoro, adoramos aqui, eu mais do que Hugo. De laticínio, né? A gente comprou queijo ralado, comprou chourição, gente, isso aqui é muito gostoso, parece com a nossa calabresa, assim, quando frita, sabe? É um gostinho parecido, mas é muito bom. E a gente comprou dois, compramos queijo, flamengo, três queijos, dois fiambres, aqui. Compramos, gente, feijão preto em lata, tá saindo aqui uma mão na roda esse feijão preto em lata, porque já vem cozido, então é bastante rápido aí, prático de fazer. Duas latas de leite condensado cozido da Nestlé, tava na promoção, muito gostosa, eu trouxe. Chantilinda, presente, também tava muito bom, tava na promoção, também trouxe. Promoção a gente pega, gente, porque aí já fica pra fazer as minhas sobremesas, que eu gosto muito de fazer, sobremesa, e uma sobremesa que eu faço, que é a banoffee, que é com banana, leva esse chantilinho, uma delícia. Trouxe uma coca de um litro de sumos, né? Trouxemos um suco de laranja espremida e outro suco da marca Pingo Doce, de frutos vermelhos. Trouxemos aqui mais um feijão frado, pramos quatro águas das pedras, que é muito boa, gente, é muito gostosinha. Comprei um vinho, um vinho aqui é muito barato, gente, eu gosto, adoro fazer bolo de noiva, então eu boto vinho, aquele bolo de uvas passas com ameixa e frutas cristalizadas, que eu ainda não encontrei as frutas cristalizadas aqui, mas fica também muito gostoso somente com as uvas passas e as ameixas. Compramos aí sete latas de atum, atum ao óleo, que também tava na promoção, R$ 89,00, eu vou mostrar pra vocês a nota. Compramos azeitonas sem caroço, compramos aqui de iogurte, esse aqui, ó, cremoso e frutado, vem com calda de cereja, é uma delícia o iogurte. Compramos da Noni, aqui vem com quatro, né, mas é uma bandejinha só com quatro. Esse aqui, que vem também com quatro, é iogurte líquido, né, do iogurte líquido. Pães, aqui, ó, deu, deixa eu mostrar logo o preço desse pão, deu R$ 76,00, quatro pãozinhos de centeio, mistura. Compramos quatro pequezinhos da Danone, todos eles da Danone, ó. Tem dois ali embaixo e mais dois aqui em cima. Comprei esse pãozinho recheado aqui de chocolate, recheio de cacau. Compramos outro pão aqui, de caixa, né, pão de caixa, que a gente chama pão de caixa. Compramos duas bolachinhas tuc-tuc, que é uma delícia, é como se fosse a creme crack, mas essa aqui é bem gostosa mesmo. É bem deliciosa. Compramos aqui uma bolacha maisena, a famosa bolacha Maria. Compramos aqui três biscoitinhos desse aqui, ó, da marca do Pingo Doce. É uma delícia, gente. É bem gostoso. Ela vem com fibra aqui, ó, 24% de fibra, chocolate oleito é bem gostosinho pra tomar aí com leite, com café. Três dessas. Compramos ketchup da Calvi, compramos maionese e compramos também mostarda. Uma delícia essa mostarda aqui da Calvi. Compramos também um arroz vaporizado, que é o nosso vaporizado aí do Brasil. Compramos macarrão, picolô, vem com o nome picolô aqui, ó. Uma esponja de lavar pratos, dois milhos de pipoca, que a gente adora. Compramos as frutinhas de Gabriel. Aqui eu só coloquei quatro, gente, que frutinha, mas a gente comprou dez dessa aqui, que a gente usa no lanche dele. É muito gostosa, também tava na promoção. Muito boa essas frutinhas aí. Compramos também bechamel. Compramos... Bechamel é como se fosse um creme, mas pastoso. Aqui é nata, que é como se fosse o nosso creme de leite. Três natas, da Mimosa. E como eu disse pra vocês, eu gosto de fazer bolo de noiva, né, de que leva uva passa, leva ameixa. Eu comprei duas uva passas. Comprei três chacezinhos de ameixa, ó. Ameixa seca sem caroço. Comprei também essa da Belvida, que tava muito bom o preço. Ela é um lanchezinho também, mas pode ser usada no café da manhã. Muito gostosa. Pra ir tomar com leite. Eu adoro leite. Compramos essa rosquinha aqui, ó. Foi em 80, vem quatro. Já comeu uma. Compramos ovos. Uma farinha láctea, pro Biel, que ele adora, junto com aveia, né, como eu faço com papa de aveia. Fica uma delícia. E aqui foi guloseimas, gente. Compramos essas guloseimas. Compramos essa barra de chocolate aqui, que é 200 gramas. Vem com amêndoas inteiras, gente. É muito gostoso. Uma delícia. Compramos uma pasta. Compramos um fio dental. A gente comprou isso aqui, gente. Vem com tudo dentro, ó. Vem ameduim, vem castanha, vem milho torrado, ó. É muito gostoso. E aqui comprou só a castanha do caju. Compramos também manteiga. Estava na promoção essa manteiga da Gresso. A gente comprou também. E compramos batatinhas. Tinha lá as batatinhas. Muito gostosa essa batata aqui. Parece aquela batata do 13 de maio. Quem conhece aí sabe, mas é muito boa. Compramos fralda pro Biel. Essa fralda aqui é nova. Eu nunca usei. Vou testar nele, porque acho que eu venho usando. É do Pingo Doce, do Mini Preço, do Continente. E da Dodote, que tava também na promoção. Que é como se fosse a Pampers aí do Brasil. Essa é muito boa, gente. Aqui, ó. Dodote. Vem com 62 unidades. Tava na promoção. Vou mostrar a nota pra vocês. Por 11 e alguma coisa. E compramos 6 leitinhos. O leite deu uma aumentada, gente. De 58 cêntimos foi pra 65 cêntimos cada leite. A gente aqui tá sofrendo um aumento muito grande das coisas também. Assim como em toda parte do mundo. Gente, agora eu vou filmar as carnes que a gente comprou. Que foi mais coisinha assim, ó. De fazer no forno do que a própria carne. Porque a carne a gente gosta de comprar no talho. Aí de carne mesmo, pra fazer, preparar, só foi o bife de frango. Que o quilo, 7,69, né? A gente comprou quase 500 gramas de frango. Aí deu 3,57. No Pingo Doce. Tudo do Pingo Doce, gente. Aí vamos lá, né? A gente comprou o salmão, a posta, tava na promoção. De 15,99. Tava por 11,99 quilos. Eu comprei um pouco mais de meio quilo, né? Dos 788 gramas. Compramos uma pizza do Pingo Doce também. Que vem com frango, queijo, tomate. Aqui os gelados, né? Que se chama de picolé. Se chama de gelado aqui, gente. A gente comprou um da marca do Pingo Doce. Vem com chocolate. São 4 sabores, ó. Sortido. E comprou esse aqui da Kibom. Da Calipo, né? Que é da Kibom. É muito gostosinho. Uma delícia esses. A gente gosta muito. Vem algumas frutinhas, ó. E vem também cola. Muito gostosinho. E comprou esses croquetezinhos aqui de carne. Que prepara no forno. É bem rapidinho. Quando quer almoçar e não preparou nada. E aí você bota no forno. Durante 8 ou 13 minutos já fica pronto aí. Comprou esse aqui também. Que prepara no forno. Que é o croquete de camarão. Que é risóis de camarão. E comprou esses crocantes aqui de frango. De recheio alho e evas. Essa foi a feira de carnes. Porque a gente prefere comprar no talho, gente. Que aí sai mais em conta ainda. Tem algumas promoções no Pingo Doce. Que também são bem legais aí. Bem atrativa. Que também sai em conta. Mas a gente ainda prefere assim comprar no talho. Que aí tem mais promoções. Bem melhor. Gente, não se assuste com o tamanho desse papel. Porque a partir daqui, ó. São vales que a gente ganha. A partir do momento que a gente vai fazendo compra lá. Vai acumulando pontos. E a gente vai ganhando vários descontos. E aí é muito bom. Porque a gente fica fiel aí ao Pingo Doce. Porque ele vai realmente dando essas promoções. São promoções de verdade. Diz pra mim, gente. Quanto vocês acham que deu aí essa compra. Com tudo isso que a gente comprou. Com vinho, com salmão, pizza, gelado. Aqui as promoções. Vocês vão vendo, ó. Os descontos. O que tá em parênteses. É que você ganha o desconto. A poupança imediata na hora. Aí, ó. Vão vendo. Quanto vocês acham que deu essa feira. A gente gastou bastante. Chegou Bielzinho aqui rindo. Feliz da vida. E aí, gente. Quanto vocês acham aí que deu. Aqui, ó. Vai vendo o preço. Vai pausando. Se vocês quiserem ver mais detalhadamente. A parte aí de iogurte, ó. De queijos, ovos. Quanto foi. Biel tá ali. A pizza aqui chama pizza, tá, gente? Os valores. E aí, vocês vão tendo uma noção. E aí, quanto deu, quanto deu. Ó, gente. Quanto deu. Foi a maior que a gente fez aqui já em Portugal, viu? A primeira-feira já deu R$ 208,90. Mas aí, a gente ganhou um total de poupança de R$ 36,51. E aí, caiu pra R$ 172,39. Esses descontos são real, tá, gente? Ganhou também, ó. Vários vales aí. De desconto pra obter durante a semana. Gente, já é outro dia. A gente foi no dia 3 fazer compra. Hoje já é dia 6 de setembro. E a gente foi fazer mais umas comprinhas referente ao desconto que a gente recebeu da compra da sexta-feira. A gente foi pegar os nossos R$ 10,00. Como vocês viram, a gente teve desconto de R$ 10,00, né? Pra gastar aí da outra compra. Mais R$ 25,00 de outra loja também, que é virtual. E R$ 10,00 pra gastar no Pingo Doce. Então, a gente voltou hoje pra comprar as nossas compras. Vão somando aí os preços. Enquanto tá dando aí a nossa feira mensal. Pra vocês terem um norte aí, se basear mais ou menos quanto um casal com filho gasta aqui em Portugal. Vou filmar pra vocês o que a gente comprou e os descontos que a gente teve. Gente, então. Como vocês sabem, a gente ganhou esse vale aqui de R$ 25,00. Mais um desconto aí na primeira compra. A partir do dia 5 ao dia 8 de setembro de 2022. De R$ 10,00 pra usar nessas datas. E aqui é realmente promoção. A gente tá fazendo a propaganda, mas porque realmente é... Tem um desconto verdadeiro, tá? A gente pode comprar R$ 10,00 e na hora que for passar o cartão Poupa Mais. Sair esses R$ 10,00, né? E a gente não pagar nada pelas compras que a gente fez. Ou a gente pode comprar a mais de R$ 10,00. Tem dizendo aqui, ó. E só vai pagar o restante que ficou acima dos R$ 10,00. Sempre vai ter o desconto de R$ 10,00. Então, você pode fazer uma compra aí e sair gratuito. Só com esse desconto. Isso foi o que a gente comprou hoje, ó. Um enxado em boca... Um produtinho de enxado em bocal. Da marca Pingo Doce. Um sabonetezinho pra o cabelo do Biel. Que também tava na promoção. O Dove também tava na promoção. Bananas. Laranja. Pães. Quatro pães. Comprou esse iogurte aqui natural com framboesa. Mais um skip, que é o lava-roupa. 22 lavagens. Esse é do Menorzinho. Comprou esses risós de carne aqui. Que prepara no forno. E comprou essa folha aqui dupla. Que é rolos de cozinha, né? Pra usar na cozinha. E tudo isso deu aqui, ó. Vamos somando aí pra vocês terem uma base de quanto tá dando nossa feira aí mensal. De dois adultos e um bebê. A gente já ganhou aqui desconto de 5 euros. Ó, poupança imediata. Ganhou outro desconto aqui. Do shampoo do Gabriel. Que eles tavam em desconto também, ó. Poupança imediata. Que no total ganhou também aqui, ó. Do desodorante. Dove. Também tava na promoção. Que no total deu 29,25. Mas a gente tinha os 10 euros, né? E aí foi abatido junto com os descontos de poupança imediata também. Então foi um desconto aí de 19 euros. E deu 10,25 euros. Numa compra de 29. A gente só pagou 10,25. Nesses produtos aqui. Então, gente. Essa foi mais uma comprinha aqui. E espero que vocês vão somando aí. Que vocês vão tendo mais ou menos uma noção. De quanto se gasta uma família aqui. De dois adultos e um bebê. Mas lembrando, claro. Que cada pessoa tem sua preferência de compra. Tem seus gostos. Às vezes você compra outras coisas que eu não compro. Eu compro coisas que você não compra. Às vezes a gente compra lanches a mais. Outros compram lanches a menos. E aí vai depender realmente dos gostos de cada família. Mas vai ter mais vídeo. E aí durante o mês vocês vão fazer aí as continhas. E a gente também juntamente com vocês fazer essa continha. Para ver aí quanto é que vai fechar o mês de compras. Do total de compras mensal aqui. Tá bem, gente? Bom, gente. Estou vindo aqui da academia. Que é que se chama ginásio. Sentei aqui no Parque Central da Amadora. Para conversar um pouquinho com vocês. Sobre a nossa feira mensal. Aqui do mês de setembro. Especificamente de 2022. Para uma família de duas pessoas adultas. E um bebê de dois aninhos. Bom, gente. Eu sei que ficou um vídeo. Um dentro do outro. Mas para fechar a quinzena aqui. Porque eu vou publicar dois vídeos. Um de uma quinzena. E o outro de outra quinzena. E aí a gente vai calcular todos os nossos gastos. No próximo vídeo que vai ter. E vai fechar aí. Quanto a gente gastou mensal. Nessa feira, né? No mês de setembro. Eu estou indo agora fazer. Mais uma comprinha agora. Hoje é dia 14 de setembro, né? Para poder fechar aí. Finalizar essa quinzena. E vocês terem mais ou menos. Uma ideia de quanto foi gasto. Pelo menos a quinzena. Mas no final de tudo. A gente vai somar as duas quinzenas. E vai ter aí o valor mensal. De quanto ficou a nossa feira. Então tudo eu estou calculando. Eu só não estou colocando, tá gente? Nessa feira. Eu vou frisar aí para vocês. Coisas que a gente compra esporadicamente. Como lanche. Caso tenha algum passeio para ir. Tipo, a gente foi à praia. Então a gente comprou uma coca. A gente comprou um salgadinho. A gente comprou algo para a gente lanchar. Especificamente para esse passeio. Eu não vou incluir. Porque aí já é a parte de lazer da gente. A gente inclui nos gastos de lazer. Então realmente eu só vou incluir aqui. Coisas que a gente consome, né? Que a nossa família consome. Baseado na nossa realidade. Mensalmente, né? Tanto de sobremesa, quanto aí de produtos de higiene. De cesta básica. Esses produtos realmente para a feira, né? Então a última comprinha que a gente vai fazer aqui é no mini preço. Que são coisas só básicas para a semana. Coisinhas que estão faltando. Ovo, banana, essas coisas. Então gente, para finalizar aí a quizena. Como eu disse a vocês. A gente foi ali no mini preço. E comprou o que estava faltando, né? Está repondo o que está faltando durante a semana. Mais um danoninho, fraubiel, um leite, ovos, a bolachinha para o lanche, saco de lixo, águas. Porque aqui a gente toma água, sim, gente. Mas eu vou comprar o filtro de barro e vai melhorar aí. A gente vai começar a tomar da torneira. Bananas. Esse pãozinho aqui, gente, que vem com recheio de cacau. É pãozinho só para lanche também. E essa feirinha deu aqui, ó, no mini preço. A água, cada uma 26 cêntimos aqui, ó. Vão vendo aí? Deu um total de 12,05 euros. Gente, e durante a semana a gente também foi no talho, né? Que eu disse para vocês que a gente gosta de comprar carne no talho. Porque tem mais descontos, né? E aí a gente também foi no dia 8 do 9 comprar as carnes, né? Para passar aí a semana. Às vezes dá para 10, 12 dias. Vai depender aí de quanto a gente vai consumir. Mas deu, ó, 28,95 somente de talho, né? A gente comprou almôndegas, comprou hambúrguer de picanha, maminha. Aqui é saco, gente. Se chama saco de asas. Que a gente não levou saco, esqueceu e aí teve que comprar. E salsicha toscana. Essa aqui dá mais ou menos para passar uns 10 a 12 dias aí com essas carnes. Vão vendo aí, gente, a quantidade que está aqui do lado, ó. Vocês vão ter mais ou menos uma base. A quantidade, né? E aí é consumível de acordo com as necessidades de cada família. Mas aí vocês vão vendo por aqui, ó. A quantidade que a gente está consumindo, os valores. O quanto deu para vocês terem aí um norte de quanto vai ser mais ou menos a feira de vocês aqui. Se vier viver em Portugal. E também a gente foi no dia 9. A nossa vida aqui é fazer compras, gente. Como eu disse, né? A primeira compra sempre é maior. E passando a semana aí a gente vai repondo. A gente foi e comprou algumas coisinhas aqui também, ó. Que ficaram faltando para complementar a feira, né? E como eu falei para vocês, eu não incluí aqui coisas esporádicas. Acho que a gente faz um lanche para algum determinado passeio. A gente leva esse lanche aí. Eu não incluí aqui porque realmente é esporádico. Aí entra na parte de lazer, né? Nos gastos de lazer que a gente também tem esses custos, né? Separado. Aqui está meio sujinho. Não liguem. Mas vão dando aí uma pausa para ver. E o total deu 31,27 euros já com a poupança imediata aqui, né? Como eu falei para vocês, esses que ficam em parênteses. Significa que é o desconto, né? Que está obtendo por cada produto aí. E entra já em poupança imediata, né? Na hora do ato de pagar, você já ganha aí esses descontos. Então vamos ver aí. São mais fechar esse vídeo aqui com chave de ouro. Quanto deu a nossa quinzena. Então, gente, todas as notinhas aqui na mesa de todas as nossas compras que a gente fez aqui até o dia 14 de setembro. Só não entrou aí duas bananas compridas que eu comprei na lojinha do Indiano. Mas foi em 96 as duas bananas compridas. Vamos fazer a soma? Vou dizendo aqui e vai aparecendo aí na tela. A primeira compra, R$172,39. A segunda compra, R$10,25. O talho, R$28,95. Outra comprinha aqui de R$31,27. E a final que foi hoje, dia 14 de setembro, R$12,05. E deu o total de R$256,87, gente. Então é isso, o total da nossa quinzena. Vamos ver aí no final do mês quanto vai dar. Acompanha comigo esses vídeos, tá bem, gente? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Não esqueça de se inscrever, gente, porque aí fortalece esse canal a crescer e ajuda o meu trabalho, que agora é criar conteúdo aí pra vocês aqui sobre como é viver a realidade aqui em Portugal baseado nas nossas experiências, tá bem, gente? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, 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 tchau!